Olá, está no ar a primeira edição em Home Office do Ajuda aí. Afinal de contas, estamos respeitando a quarentena e isolamento social, mas sempre pensando em trazer informações de qualidade para você. E a primeira pauta desse sistema Home Office são as máscaras. Afinal de contas, elas nos protegem ou protegem as outras pessoas. Essa é a dúvida que a gente vai solucionar hoje, com a ajuda de uma das professoras do curso de enfermagem, a professora Lia. Então, professora, as máscaras, elas protegem quem? Nós ou as pessoas à nossa volta? Olá, pessoal. Meu nome é Lia, eu sou enfermeira e sou professora da Unify. E hoje nós vamos conversar, conforme prometido, sobre máscaras. Máscaras de uso caseiro. Nesse primeiro vídeo, para não ficar muito cansativo, eu vou falar da importância do uso das máscaras. Já vou pedir para as minhas amigas e enfermeiras que esqueçam toda a diretriz de uso hospitalar de máscaras. Hoje nós vamos falar sobre o uso de máscaras caseiras. Então, minhas ex-alunas, minhas alunas, minhas amigas e enfermeiras, minhas colegas, esqueçam o NR32. Nem posso me basear nela. Nós estamos falando sobre o uso de máscara caseira, sobre um estudo feito por várias universidades. E aí nós vamos falar dessa importância. É importante lembrar que nós temos um monte de máscaras de pano no mercado e eu vou me alongar neste assunto depois. O que a máscara caseira vai fazer? A máscara caseira não me protege. É muito perigoso você ter a sensação falsa de que uma máscara caseira de pano está te protegendo. Ela não está. A única máscara que garante proteção a você é a N95, que é de uso estritamente hospitalar. Essas máscaras de pano, elas vão proteger o outro de mim. Então, se todo mundo usar, todo mundo vai estar protegido. Porque ela vai brecar as emissões maiores de partículas e gotículas de vírus que o outro pode lançar no ar estando em contato comigo. Mas ela não segura aerossóis. Por isso, a distância de um metro e meio, pelo menos, entre uma pessoa e outra, tem que ser preservada mesmo com o uso de máscaras. Portanto, pessoal, um dos maiores perigos é achar que quem está de máscara está protegido e se permitir aglomerar com outras pessoas. Não está protegido. Nós vamos fazer a proteção do outro contra emissões de partículas e aerossóis. Perfeito, professora. Então, agora que a gente já sabe que as máscaras protegem principalmente as pessoas à nossa volta, tem um outro detalhe. Qual a maneira correta de usar as máscaras? Então, pessoal, agora nós vamos conversar sobre a colocação adequada e a retirada adequada de máscara. Lembrando que é aqui que as grandes contaminações acontecem. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, a gente vai usar máscara para proteger o outro da emissão de partículas e gotículas que eu possa ter. Muitas pessoas podem ter coronavírus e não apresentar sintoma nenhum, mas elas transmitem a doença para outras pessoas. Esse é o problema. Eu posso estar contaminada agora com coronavírus e não ter noção, não ter sintoma e transmitir. Por isso, é muito importante que aonde eu for, eu use máscara para proteger o outro. E se todo mundo usa máscara, todo mundo se protege. Essa é uma máscara que está aí pelo mercado, ó. Eu tenho três máscaras aqui comigo. Essa aqui tem uma dupla camada de tecido de algodão. Essa é uma máscara toda fashion que a Grace faz, a Grace lá da FAI, que também tem duas camadas de tecido, mas é um tecido de chita, que é um tecido cuja gramatura é menor e ele passa mais aerossóis. E essa máscara que a Lurdinha lá da Padaria Rainha está fazendo, que é a máscara que a Universidade Federal de São Carlos recomenda e que a gente, então, tem um bolsinho onde você põe um papel ultrafiltrante, que é um papel misto de TNT com papel toalha e você pode usar, então, esse papel por três dias e deixar aqui dentro. O que eu tenho feito? Eu tenho usado o papel toalha. O papel toalha, ele vai absorver melhor partículas e gotículas. Nenhuma dessas máscaras protege contra aerossóis e nenhuma máscara me protege. Portanto, a distanciamento de um metro e meio tem que ser mantido. Vou falar isso vinte vezes, mil vezes, porque é a parte mais importante. Eu vou, então, colocar o papel toalha na minha máscara, até porque eu posso estar com batom, até porque eu posso estar com um monte de coisa. Vou pegar por aqui, pelo elástico, e vou colocar no meu rosto. A minha mão está absolutamente limpa, a máscara está absolutamente limpa, então, eu posso tocar esta máscara e posso tocar o meu rosto até me adequar. Lembre-se que vocês vão ficar com essa máscara por três horas, sem colocar no queixo, sem colocar a mão, sem encostar nela. Então, é importante que ela esteja confortável. ajeite no seu rosto da melhor maneira possível. Vamos lá? Coloquei atrás da orelha. Agora, eu vou garantir que esta máscara cubra, então, todo o meu queixo e todo o meu nariz. O que eu posso fazer é sempre mexer por dentro dela. Lembrando que eu vou ficar três horas com ela. Então, ela tem que estar bem confortável em mim, certo? Não é gostoso, pessoal, usar máscara, tá? Essa, como não tem o araminho e ela pode ficar descendo, eu coloco ela mais pra cima, ó. Eu já tô mexendo nela com o elástico e coloco, então, por cima aqui, ó. O meu óculos. Colocado a máscara, eu não coloco mais a mão na máscara. Eu não posso colocar a mão nesta máscara. Eu não posso descer ela pro queixo. Eu não posso manipular nem a máscara, nem o rosto. Não adianta eu colocar uma máscara e fazer de maneira inadequada. A cada três horas, eu vou ter que trocar. Pega um desses saquinhos, deixa o saquinho aberto, ok? Em cima de uma mesa, tá? E aí, eu vou vir com esses dois dedinhos, pegar por trás o elástico. Vou fazer assim. Posso pegar o papel que está aqui dentro e imediatamente colocá-lo no lixo e vou botar esta máscara no saquinho. E vou levar ela embora pra fazer a lavagem adequada na minha casa com água e com sabão e com água de lavadeira e com cloro e com o que eu for lavar. É assim que se faz o uso de máscara. Pra essa máscara aqui, pra outra máscara, eu vou colocar o papel toalha por dentro. Mas, Lia, eu nunca vi falar de papel toalha. O que eu estou fazendo é segurar partículas e gotículas por mais tempo. Lembrando que a máscara tem duração de três horas se ela não estiver molhada. Se ela estiver molhada, molhou, acabou. Ok? Ok. E, professora, qual a forma ideal pra gente estar higienizando essas máscaras pra gente poder usá-las novamente? Ou isso não é permitido? Pessoal, a última parte que a gente precisa falar, porque também é uma coisa super nova pra gente que é enfermeira, né? A gente nunca lava máscara. Máscara hospitalar é descartável. A N95, que é a única que me protege, ela dura 12 horas. E a máscara branca dura de duas a quatro horas. E ela é tirada e jogada no lixo. E a N95 também. Então, é novo pra gente. A gente não faz lavagem de máscara. O que eu tenho visto é algumas pessoas recomendando produtos veterinários, produtos de grande concentração química, que esterilizam superfícies, que são de germantes de superfícies e que podem ser tóxicos à aspiração. Eu prefiro, com as máscaras, sejam elas quais forem, lembrando que antes de utilizar uma máscara de baixa gramatura com papel toalha, que é uma máscara linda, do que não utilizar nenhuma. Mas essa máscara é óbvio que eu não posso botar na solução de hipoclorito com água. Um litro de água para duas colheres de sopa de hipoclorito. Mas eu posso botar no lisoforme. Eu usei e ponho no lisoforme. O lisoforme não solta tinta. Essas máscaras de algodão, embora elas sejam bastante coloridas, eu tenho colocado direto em água sanitária nessa concentração de um litro de água para duas colheres de sopa de água sanitária. Mas eu também posso deixar imersa em sabão em pó por 30 minutos e depois esfregar desde que eu seque no sol adequadamente. Porque ela vai estar filtrando as minhas partículas e gotículas e eu mantive o distanciamento de um metro e meio de outras pessoas. Tá? Então, era isso que eu queria conversar com vocês sobre o uso adequado de máscaras. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Vocês podem deixar as perguntas e a gente mata as dúvidas. Muito obrigada. Em nome da Unify, eu agradeço. Perfeito, professora. Eu agradeço a sua participação aqui nessa edição Home Office do Ajudaí e nós vamos ficando por aqui. Só lembrando que mais informações sobre o coronavírus, como combatê-lo e sobre diversos outros assuntos estão presentes no nosso canal no YouTube TV Unify. Até a próxima. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma